Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Crochê Mago. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Cris, responsável por este canal. Pessoal, hoje eu venho aqui, tá compartilhando com vocês aqui um pouquinho, né? Vocês viram aí esse tapetinho já no vlog dele aí que eu fiz, né? Ele completinho, tudo. Mas hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó, essa pilha aqui, tá? Dos meus, da minha produção, né? Que eu fiz aí. Esse aqui foi aí, é, encomenda de última hora, já tá prontinho. Alguns que eu tenho aqui já estavam assim na pronta entrega, outros, é, são peças que são participantes de hashtag que eu tô participando. E aí, né, que fica pra minha pronta entrega. Então, eu quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que eu vendi de pronta entrega e depois que eu peguei também de encomenda. Então, isso aqui é só uma primeira parte, tá bom, pessoal? A primeira parte do que tá saindo, porque ainda tem mais peça pra sair, né? Mas, assim, o que vai sair primeiro são essas daqui, né? Que eu combinei com a pessoa dela tá retirando agora, tá bom? E depois tem mais peças de outras pessoas que encomendaram e vai sair mais pra frente. Aí, logo eu venho trazendo pra vocês aí, né, mais um videozinho mostrando o que que saiu aqui. Aqui do lado tá as minhas sacolinhas, né, que eu tô fazendo minhas embalagens, tá bom? Mas, nesse vídeo, eu vou tá só mostrando pra vocês o que que eu vendi aqui. Então, primeiro eu vou mostrar, né, que, ó, esse joguinho de banheiro, tá bom? De três peças, né, que foi encomenda, encomenda após venda de pronta entrega, né? Eu divulguei as minhas pronta entregas e peguei algumas encomendas. Então, esse joguinho de banheiro aqui é uma, né, é uma das peças que saíram aí de encomenda, tá bom? Essa aqui é a tampa do vaso, tá bom? Aqui o tapetinho que seria o tapetinho do pé do vaso, tá bom, meus amores? E a terceira peça, né, que é o tapetinho do box, tá bom? Então, aqui, essas são as três peças da encomenda que eu peguei, pós-venda de pronta entrega. Esse daqui, pessoal, é um jogo de cozinha, já faz um tempinho que ele tá aqui parado comigo. Eu fiz ele pra minha pronta entrega e agora eu consegui tá vendendo ele, tá bom? Olha aí, que coisa linda. Eu postei a fotinho dele e já consegui tá vendendo ele aqui. Não sei que é o tapetinho, né, menor. Aqui o segundo tapetinho, tá bom, meus amores? Tudo arrematadinho já, deu uma trabalheira, pessoal, pra arrematar. Esse aqui não, porque já tava guardado aqui, já tava arrematado, né? Mas algumas peças aqui eu tive que arrematar. Essa aqui é a passadeira dele, já tem vlog dessas peças aí no canal, tá, meus amores? Tô só revisando aqui com vocês o que eu vendi essa semana, né, esse mês de abril. Tá bom? Então, essa aqui é a passadeira desse jogo. Linda, bem grandona, pesada, pessoal. Foi questionada no fio 8, então ela tá bem pesadinha. Esse aqui foi mais um tapetinho de 25 reais que saiu, né? Tive que tá fazendo ele aí pra mais essa encomenda, tá? Encomenda pós-venda de pronta entrega. Ainda eu vendi um e aí depois a pessoa pediu mais um desse aqui, tá bom? Esse aqui também é dos três tapetinhos lá. Foi vendido três, tá bom? Olha aí. Tem mais dois ainda que vai sair ainda, né? A outra pessoa vai vir buscar. Esse aqui é o primeiro que tá saindo. Um parzinho aqui, ó, desse tapetinho royal, tá? Esse aqui foi da segunda vez que eu fiz os tapetinhos de 20 reais. Esse aqui ficou aqui. Aí eu fiz, aí mandei a foto. A pessoa quis o parzinho, ó. Tá aqui as duas peças. E ainda tem mais um pra entregar, tá bom? Olha aí, pessoal. E esse joguinho de banheiro aqui, ó. Que é da Regitec, se eu não me engano. A collab com as amigas. É, eu acho que sim. Não me recordo direito. Mas acredito eu que seja da collab com as amigas, tá bom? Esse modelinho fofo aqui. Muito lindo. Esse aqui é o pezinho do vaso. Já tava guardadinho, arrematado também. Olha aí. Tá bom, pessoal? A redinha aqui pronta. Coloquei já, né, uma pedrinha aqui, ó. A tampa do vaso. Tapetinho do box, pessoal, ó. Tá? Tapetinho do box. Esse aqui tava na minha pronta entrega. Eu consegui vender ele. Esse parzinho aqui do tapetinho. Peraí que tá do avesso. Do tapetinho Ivonete. Olha que coisa linda. Tem hora que a câmera pega de um jeito. Aí mostra a cor. Tem hora que mostra diferente. Mas tá aí essa lindeza aí. São... É um parzinho, né? Esse aqui também foi... O segundo aqui. Deixa eu virar. O segundo aqui foi... Esse daqui... Esse parzinho foi da... Da collab com as amigas, tá? Aí eu fiz o parzinho e foi... É, isso mesmo. Eu ia até fazer a passadeira. Mas ainda não deu tempo de fazer. Aí já saiu mais uma encomenda. Teve uma pessoa que pediu um dele só. Um avulso. Tá bom, meus amores? Olha que lindo. Também arrematadinho. E por último aqui... Mais um parzinho. Deixa eu virar que tá do avesso. Mais um parzinho de tapete saindo, ó. Esse lilásinho aqui vendeu também. Tá, pessoal? É... Esse aqui... Foi o parzinho que eu fiz... Da hashtag da espalha de tapete. Tá bom? Então esse aqui é o primeiro do tapetinho, né? E tem aqui o segundo dele. Olha aí. Que coisa linda, pessoal. Só pra gente dar uma recapitulada. E vocês estarem vendo aí o que que eu consegui tá vendendo agora no mês de abril, né? Que eu falei que eu tava fazendo... Montando a minha pronta entrega. Mas que eu não estava postando tudo. Algumas coisas só eu postava. Só pra tirar um dinheirinho, hein? Que eu precisava aí de emergência, tá, pessoal? E aí... A maioria das minhas peças eu tava deixando pra... Pra tá fazendo uma venda... É... Toda junto, assim, né? Mostrando as peças tudo de uma vez só. Pra as pessoas terem bastante opção, né? Poder escolher aí o que queria, né? O que não queria. Pra mim tá fazendo uma venda assim... E pegando, assim... Um bom valor, né? Da minha pronta entrega tudo de uma vez só. Porque quando a gente vai pegando dinheiro muito picadinho, né, pessoal? Às vezes é ruim, né? Então... Fazendo uma venda assim... Eu acho que é mais fácil você conseguir tá juntando aí um bom valor. E precisar tá fazendo, né? O que precisa ser feito. No meu caso, né? É tá juntando um bom valor aí pra tá deixando pras viagens do Arthur. Pra mim poder também tá fazendo uma compra de barbantes. Porque eu preciso repor, né? O estoque. Então, pessoal. Aí depois que, né? Mostrei aqui pra vocês essas peças. Não vou tá falando valores aqui. Mas eu tô deixando tudo anotadinho aqui. E no próximo vídeo, né? Que vai ser o último entregando as últimas peças dessas vendas. Eu vou tá falando tudo pra vocês, tá? O que foi vendido. Com os valores. Pra vocês me acompanharem e verem tudo certinho. E quanto foi que eu vendi as peças. Tá? Graças a Deus. Eu falo que... A maioria das peças aqui que eu produzi. Se eu tenho aí um bom... Um bom volume de peças aí produzidas. Foi graças a bondade, né? Um coração maravilhoso. E da tia Márcia, né? Olha que cores lindas, pessoal. Né? Então, é... A bondade da tia Márcia. Que me fez a doação de muitos barbantes. Tinha 26 quilos de barbantes. Fora os mesclados, né? Então dava muito mais aí. Nossa, ela foi muito generosa. E isso aqui tudo é graças a ela. A Cláudia também. Que me deu aí 5 quilos de barbante. Que ainda tenho lá. Ainda pra tá produzindo mais coisas, né? E, gente. E é só gratidão. Gratidão a Deus por me dar força. Por me dar saúde. Por tá, né? Fazendo essas lindezas aqui. Poder tá ganhando meu dinheirinho. Ajudando a minha família. Cuidando do meu filhote. E gratidão também a todos vocês que me acompanham aqui, né? Não fosse vocês também, né? A força que vocês passam aí pra... Muitas vezes a gente sozinha não consegue. Só com a força da gente. Então eu sou muito grata a Deus por ele me dar saúde e me dar força. E gratidão a todos vocês que me acompanham. Gratidão a tia Márcia, a Cláudia, né? Por essa bondade maravilhosa. Quero estar agradecendo aqui, pessoal. Todo o meu coração. E queria compartilhar aqui com vocês, então, né? Essas vendas aí maravilhosas que eu fiz. Tá bom, meus amores? Se você gostou desse videozinho, deixa o like aí pra mazul. Tá bom, pessoal? Compartilha, se você quiser compartilhar esse video. Muito obrigada a todos que estão sempre aqui comigo. Se você é novo e tá chegando aqui no canal, por favor, se inscreva. Dá essa força aí pra mazul. Tá bom? Ativa o seu sininho em todas aí pra não tá perdendo mais coisas que virão aqui no canal. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!